Fala, meu bom! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo neste canal maravilhoso! E a gente vai falar de quê, Pondamem? De Jurassic Park! É isso! Vamos falar sobre Jurassic World Dominion, este filme que encerra a nova trilogia jurássica dos cinemas. E tem todos os meandros, porque tem mensagens que não são ditas. Verdade! E a gente vai dizer isso aqui, quem se quer. Sim! Bom, Pondamem, esse filme traz algumas questões que estava todo mundo ansioso para ver como funcionariam. Exatamente! Que era, principalmente, a junção nostálgica do elenco de Jurassic Park, parte do elenco de Jurassic Park com o novo elenco de Jurassic World, o fim da trilogia de Jurassic World, que é uma trilogia que trouxe os dinossauros para o mundo real, tirou eles do parque e te colocou no colo da gente, gente que luta. Basicamente é isso. Exato! E mais um monte de questão ali, política, econômica, social, de sustentabilidade, várias coisas que eles começaram a discutir ao longo da história. Então, já para começar nesse negócio de reunir elenco de Jurassic Park com o Jurassic World, eu achei super justo o trailer. Eu também! Porque o trailer entregou para a gente o que a gente precisava ver para ir ver o filme. Sim! E não gerou uma expectativa para talvez virem algumas surpresinhas a mais. Não, foi justo! Sim! E eu acho que é interessante o que a história fez de colocar cenas nostálgicas que de alguma forma se comuniquem com a galera ali que é mãe, que é pai, que é avó, que é avô, enfim, que está no cinema ali levando seus filhos, que a gente sabe que toda criança tem sua fase de dinossauro. Então, com certeza, é um filme que coloca muita criança no cinema também, coloca muito adolescente, que é apaixonado. Então, reúne ali as gerações e a galera vai ver algumas cenas no filme e vai falar caraca, essa cena é muito parecida com o Jurassic Park, isso daqui é uma homenagem. É um quentinho que dá no coração, né? E gera o interesse da galera querer assistir os primeiros filmes. Os primeiros filmes, sim. Não está diretamente conectado, você não deixa de entender o filme por causa disso, mas gera o interesse. Tipo, se eu não vi, quem é esse cara, afinal de contas? Então, é isso que eu acho legal. Qual é a história desses personagens, sabe? Sim, é isso que eu acho legal. É um filme que você começa a assistir e você vê que ele é datado, ele é tempos atuais e ele fala assim, está vendo essa galera que lá na década de 1990 fez muito sucesso como paleontólogo e uma especialista de mexer com dinossauros e um cara que é super marqueteiro, curioso, que quer saber ali o que está rolando. Que virou filósofo. Que virou filósofo, virou coaching, né? Praticamente. Virou coaching. É, como todo mundo na internet virou coaching ali. Em algum momento, né? É legal, assim, porque Jurassic Park existe no universo de Jurassic World. Então, é uma história linear. E no momento que esses personagens retornam, eles mesmos um para o outro sentem saudade daquele momento ou enaltecem de alguma forma o que eles foram naquela época. É verdade. Então, é respeitoso e bonito e faz parte da história. Não é uma ponta solta. E tudo que foi criado em Jurassic World se torna ainda mais crível. Sim. E faz parte desde o início de tudo porque é uma única história sendo contada no final das contas, sabe? E é muito bonito ver o que eles fizeram para entregar e terminar essa trilogia de uma forma bonita. Tem muita gente querendo saber se vem mais da era Jurassic cair nos cinemas pela Universal Pictures a gente não sabe. E eu acho que é legal dar um tempo entre esse final de trilogia e talvez uma próxima história no futuro. Como foi Jurassic Park e Jurassic World? Teve um gapzinho? Eu gosto desse salto temporal que faz a gente sentir saudade porque está aí. A gente tem agora seis filmes do universo jurássico dos cinemas para conferir quando a gente quiser e é legal ver essa história linearmente. assim, porque você entende como que ela progride e como ela conclui de alguma forma filosófica ali a discussão lá do início. Tá, mas vamos lá. Os dinossauros saíram da Ilha Nublar. Saíram. E agora eles fazem parte do mundo. Sim. E junto com os dinossauros existem pessoas querendo se dar bem que é a história desde sempre. A história da humanidade. A história da humanidade dentro desse universo é existe sempre um ser humano. Existe sempre um dinossauro maior. É isso. Existe sempre um ser humano querendo se dar bem querendo dominar a humanidade querendo ter o controle de tudo e de todos e isso entra em discussão. O controle. Porque o que é muito retratado no início desse filme é uma pirataria de dinossauros. Sim. Eu acho muito legal essa cena, inclusive a minha cena favorita está nesse núcleo do início da história que é a cena da perseguição do personagem do Chris Pratt do Owen. Nossa. Eu amo essa cena dele com os dinossauros super rápidos ali correndo atrás e criando estratégias de vencer o que os seres humanos consideram um dos veículos mais fortes e rápidos da atualidade que é uma moto. Né? A gente vê aí cenas de perseguição em vários filmes que tem carro, moto, caminhão diversos tipos de transportes e a moto sempre foi a moto sempre se deu bem. Sempre foi a forma do Chris Pratt conseguir acessar a velocidade dos various raptors. E agora não é, né? E agora esses dinossauros que são alterados para serem assassinos nossa. É incrível, assim toda aquela sequência para mim é maravilhosa eu achei ela sensacional eletrizante e jamais esquecerei minha mãe estava sentada do meu lado no cinema quando terminou sério ela se mexia na cadeira ela pulava na cadeira e batia na minha mão e no momento que terminou essa cena a primeira coisa que ela falou foi esse filme não é para cardíaco a primeira coisa eu achei incrível porque é verdade não é um filme para cardíaco tem várias cenas de sustinho ali mas não é susto do tipo terror é susto assim de cena que vai progredindo na ação você vai entrando na imersão e quando você vê tem um dinossauro pulando no meio da tua cara e você fica meu Deus do dinossauro e aí te dá um sustinho assim sabe mas é gostoso de ver e essa é a minha cena favorita ever desse filme impagável incontestável Cara toda essa fase é legal das duas partes dos dois núcleos e a gente quer ver a união deles então assim toda essa correria para juntar os dois núcleos é muito eletrezante até porque mas aí aí entra a parte que eu acho que é uma falha do filme que a gente volta para um lugar fechado que é um lugar onde estuda os animais é tipo um sei lá é tipo um marca de noé é não na verdade é tipo um um santuário de preservação natural e aí gente eu já abro super um parênteses aqui para dizer que por exemplo o Brasil vamos pegar muito esse exemplo porque eu acho que conversa o Brasil tem uma reserva por exemplo dentro da Amazônia que é uma área reservada aos índios sim tem muita gente completamente ignorante no conteúdo indígena do Brasil que acha que eles são agressivos violentos e tudo mais ou protetores com aquela reserva ali que é deles e é bizarro assim quando você coloca em outra escala com outro exemplo o quanto que as pessoas respeitam é esse filme ele tem muitas analogias e muitos simbolismos que a gente consegue aplicar de diversas formas com a vida real e isso me fez muito lembrar isso sabe como que a pessoa é obviamente detentora do poder na história que ali no caso é toda a galera rica que está investindo lá naquela empresa os cientistas e os profissionais como que eles se consideram acima de tudo que eles estão estudando eles não são melhores e não são maiores do que aquilo e me fez pensar muito como esses bilionários se retratam tipo o dono do google steve jobs né é aquele cara é o steve jobs gente é vestido de steve jobs todos esses bilionários tipo acho que o nome dele Elon Musk Elon Musk é muito tipo o modus operandi é igual a mesma coisa é a mesma coisa tipo eu estou acima da humanidade porque sou eu sou uma das pessoas que controla é pra onde a humanidade vai caminhar e eu acho engraçado que eles criaram esse perfil que é o cara que medita que é super zen que está sempre com a balinha dele não come muito poucas calorias bebendo água com aquela roupinha toda arrumadinha tudo clean é tudo branco clean a roupa dele é sempre sobra alinhada ah gente sério já deu né isso é muito 2005 não dá mais mas o filme seria incontrolável demais você retratar tudo o que acontece no mundo eu entendo que tinha que ir pra um lugar específico pra juntar e sabe o que é curioso só comparando quando a gente volta lá no primeiro Jurassic Park no primeiro filme o dono do parque era um entusiasta apaixonado isso ele era um fã e ele se vestia como fã e ele estava ali super fã super ex-eventura entendeu no parque dos dinossauros dele e agora quem investe nas coisas são os grandes empresários exato a galera que tem uma visão futurista das tecnologias e das descobertas e cara calma entendeu dá uma freada aí porque nem tudo precisa ser mirabolante e mudar o mundo mas eu jurava e aí o que eu acho que foi um erro é repetir uma fórmula confortável de roteiro de filmes assim tá porque a maior preocupação era de fato unir todo mundo sim e não parecer por exemplo o Chris Pratt ficar muito legal e os personagens do Jurassic Park não mas eu achei todo mundo legal então eu achei cara eu criei durante o filme eu criei uma vontade deles estarem juntos muito forte e aí de repente eles estão juntos e pra mim foi cara eu não achei não eu achei muito legal eu achei emocionante em vários momentos de verdade assim não sei pra mim não funcionou não pra mim funcionou bastante mas assim o filme em si é bom porque ele tem uma mensagem muito boa linda não é? eu achei linda a mensagem final da Charlotte da menina que enfim estudou que fez todo o seu desempenho ali pra alterar o DNA em prol da humanidade em prol da cura de uma doença pra que a filha dela pudesse ter ali uma vida completamente diferente da que ela teve tivesse a oportunidade de viver é realmente utilizar a ciência pra aquilo que ela foi criada e todo o lance dos dinossauros é isso também porque desde Jurassic Park eles estão sendo controlados podados é a natureza sendo podada de existir total e aí o ser humano acredita com muita força que foi ele que trouxe os dinossauros de volta à vida quando na verdade não na verdade o ser humano é uma força da natureza e através dele a natureza fez os dinossauros voltarem à vida é muito além então você achar que está no topo de uma cadeia alimentar é o que é mais discutido durante o filme uma das minhas frases favoritas do filme quando está falando muito sobre a tecnologia do gafanhoto e tudo mais é a parada de que eles estão comendo o alimento do que a gente se alimenta então assim é muito louco como o ser humano se vê no planeta terra como eu estou criando animais eu estou criando não é como se eles estivessem nascido espontaneamente na terra junto com a gente eles são mais um ser vivo na terra é você ignorar a beleza da vida exato e aí o ser humano ele acha que ele cria os animais e aí ele planta para os animais se alimentarem para que a gente se alimente porque não e tipo não é isso sabe você precisa entender qual é o seu lugar no mundo entender que nós somos e eu acho belíssimo quando termina o filme que retorna a esse assunto mas de um jeito diferente que é nós fazemos parte de um grande ciclo de vida que a gente não compreende direito ainda a gente precisa coexistir e não usufruir dos recursos como se eles existissem para nós a gente não é protagonista do planeta terra a gente é mais um ser vivo e é louco quando eles falam dos dinossauros que é olhando para trás toda a existência dos dinossauros todos os séculos que os dinossauros existiam o Brasil o Brasil o protagonista do mundo o planeta terra existe a não sei quantos milhões de anos se já existiram dinossauros se já existiram outras vidas que não existem mais nós somos mais uma etapa daqui a milhões de anos a gente não vai existir também a gente existe a milhares os dinossauros a milhões e tipo o planeta a trilhões e a gente não é nada os nossos pequenos milhares de anos de existência e tudo que a gente construiu é muito pequenininho e é muito louco a gente achar que a gente manda em alguma coisa que a gente pode impedir alguma coisa que a gente pode mudar alguma coisa a longuíssimo prazo assim é bizarro e é de um protagonismo que tipo vive sua vida faça o seu melhor dentro da sua vida certamente se você fizer o melhor dentro da sua vida os impactos vão ser incríveis pra terra também e pra tudo que está ao seu redor e é uma mensagem por exemplo que a gente vê no primeiro episódio de Cosmos do Carl Sagan e tem o novo Cosmos também que passa essa mensagem interessante como coloca a visão científica como não abusiva e aí é mostrado inclusive dinossauros com penas que foi descoberta de pouco tempo né então é interessante que é colocado tentado atualizar são pequenos fragmentos ali durante o filme se você é um entusiasta você fica feliz com o que é apresentado sim verdade agora se você vai pra ver o T-Rex comendo pessoas você talvez não fique tão feliz assim exato eu acho que assim como um dia Jurassic Park foi muito legal porque tinham cenas de dinossauros matando pessoas e correndo atrás de pessoas e dinossauros lutando contra outros dinossauros isso e dinossauros sendo monstros porque foi muito isso né em parque dos dinossauros assim quando a gente vê a visão do criador do parque era uma visão romantizada ele esperava coexistência e esperava aprender muito tipo se eles já viveram e foram extintos uma vez a gente pode aprender com esse ciclo de vida aqui quando a gente vai pra Jurassic World é extremamente exploratório vamos criar um parque gigantesco só para explorar essas vidas que foram criadas essa tecnologia que foi descoberta esse estudo de clonagem que foi desenvolvido alteração genética dos dinossauros como você começa a tentar manipular a existência de um ser e é louco quando termina o filme que ele vai de encontro a tudo isso a tudo que foi discutido falado e criado até esse momento ele fala cara não tá tudo errado vocês precisam evoluir como espécie e não explorar para crescer e ganhar de alguma forma é muito dananciosa a relação do ser humano com qualquer coisa que desperte algum tipo de vantagem na vida assim então é um filme muito mais filosófico eu acho muito mais de mensagem para o futuro e do que a gente está fazendo com o planeta que a gente vive claro que trazendo toda essa história para reunir todo o elenco e fazer toda uma entrega nostálgica ali para todo mundo que vai para o cinema com cenas de perseguição cenas de batalha tem briga de monstrão com monstrão que é maravilhosa inclusive você fica super perdida eu fiquei tipo calma quem ganhou eu fiquei meio perdida aqui que eu estava torcendo para o T-Rex que é um negócio raiz eu estava eu preciso torcer inclusive curiosidade aquele T-Rex ele é o T-Rex de Jurassic Park mesmo ele tem a ferida da briga de Jurassic Park isso é bem legal está numa das curiosidades da Universal eu achei incrível a outra curiosidade é que foram criados 27 dinossauros para a franquia e 10 que apareceram nesse filme nunca tinham sido visto antes isso é bem legal isso é muito legal e cara leva seus filhos que amam dinossauros eu tenho certeza que eles vão sair assim quicando da cadeira e vá sabe se você é fã de Jurassic Park vá ao cinema é uma forma legal de ver como que essa história se desenvolveu é um filme que eu acho e é bonito ver no cinema é eu acho incrível bom vou deixar o link aqui na descrição do nosso vlog no Parque da Universal boa a gente foi lá já saiu o primeiro vlog da viagem essa semana saiu o segundo vlog da viagem isso e aí a gente vai mostrar o desafio jurássico e todo o mico que a gente pagou naquele parque de Orlando e vou deixar também o link da ingresso.com o QR Code esteve aqui na tela em algum lugar o tempo todo mas você pode ou apontar o seu celular para o QR Code ou clicar no link aqui na descrição para garantir o ingresso da sua sessão de Jurassic World Domínio boa beijos não esquece de deixar o like de se inscrever no canal e de comentar aqui alguma coisa incrível que você queira dizer para nós porque nós somos pessoas incríveis sim então quando recebemos mensagens de outras pessoas incríveis a gente está mais incrível ainda todo mundo é incrível a gente vive no mundo incrível e aí eu não sei se você sabe também mas novidades novidades nesse canal vem por aí eu acho que vale a pena se inscrever no canal acho que vale fica a dica fica a dica e olha que a gente é amigo então assim é uma dica de amigo a gente nem é de ficar pedindo inscrição mas dessa vez vale escuta o que eu estou falando vale beijos e até a próxima tchau 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 tchau